Estamos em outubro, mês especial, mês do outubro rosa, de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Sabemos que até hoje não existe nenhum remédio que evite que qualquer um tenha algum tipo de câncer, mas já existem sim formas de pelo menos diminuir as chances de nós, mulheres ou homens, contraírem essa doença tão terrível. Mas muita gente só para para pensar nisso ou quando já está doente ou então quando vê alguém muito próximo passar por essa batalha. Mas não precisa ser assim. Atitudes simples, mas muito importantes para a nossa saúde podem ajudar a evitar ou a retardar o câncer na nossa vida. A atividade física é uma delas. A gente preparou uma reportagem especial para mostrar como o exercício pode ser um aliado muito importante da nossa saúde para evitar o câncer. Pelo toque, né? Durante o banho, eu senti o nódulo e aí já procurei imediatamente o médico. E da minha primeira consulta ao médico, no dia 1º de setembro, dia 20 de setembro eu já estava fazendo a cirurgia. Foi assim, muito, muito pesado para mim entender que eu estava passando por aquilo. Porque a gente tem essa ideia de que geralmente essa doença acomete as pessoas mais idosas, principalmente a questão do câncer de mama. A Olivia Jaqueline viveu um pesadelo. De uma hora para outra, recebeu a notícia de que estava com câncer e que precisaria imediatamente começar o tratamento. Eu não fumava, não bebia, não tinha nenhuma predisposição para atender a doença, mas tive. Então, assim, é cuidar daquilo que Deus te deu, que é o presente maior, né? Teu corpo, tua saúde. Então, isso eu aprendi muito a tentar melhorar dia após dia, né? A minha qualidade de vida. As mudanças no corpo, as quimioterapias e todo o doloroso e incerto processo de cura no hospital são alguns dos desafios que os pacientes com câncer precisam enfrentar. E o mais difícil realmente é você se olhar no espelho. Eu engordei 12 quilos durante o tratamento, né? Devido ao corticóide e tudo mais. E fiquei sem cabelo, sem sobrancelhas, sem cílios, pele descamando, unhas caíram. Mas como prevenir e evitar uma doença muitas vezes tão perversa e mortal como o câncer? A medicina ainda não sabe todos os fatores que levam alguém a ter câncer. Mas já há um consenso de que existem alguns hábitos simples que podem, sim, ajudar a fortalecer e a impedir que o câncer chegue até nós. Uma dessas ações simples e que qualquer um pode fazer e que ajuda muito a prevenir e evitar o câncer é essa. Atividade física. Atividade física tem relação direta com uma imunidade mais alta, mais resistência do seu organismo a diversos tipos de doenças. Seja o câncer ou também doenças infecciosas mesmo. Com atividade física eu me sinto mais disposto, eu como melhor, eu durmo melhor. O que eu sempre falo para os pacientes é qual é a melhor atividade física que existe é aquela que eu fizer. Muito melhor do que estar parado é fazer o que for. Caminhada, natação, corrida, musculação, pilates, enfim. O Ministério da Saúde recomenda 150 minutos de exercícios por semana. Ou seja, com meia horinha de atividade por dia, durante cinco dias, você já estará tomando um remédio natural contra o câncer. A atividade física, ela previne, ela trata. Ela te deixa mais feliz, ela te deixa mais empolgado. Muitas vezes você não vai querer ir, mas vai ter que ir mesmo assim. E sem dúvida alguma, é fundamental para o desfecho de qualquer doença que a gente venha a ter na nossa vida. A Sávia sabe bem como isso funciona. Eu só ficava em casa e deitada na cama e indo para o hospital. Do hospital para a cama, cama para o hospital. Assim que eu fiquei um pouco melhor, eu ia para a academia, eu não fazia atividade física, porque eu não estava liberada. Mas eu ia para mim e já começar a estimular, ver meus colegas, para me sentir bem para a volta. Ela também enfrentou um câncer de mama e encontrou na atividade física a força que precisava para se recuperar. E saber assim que você poderia não estar ali. Quantas pessoas que eu conheci que se foram, quantas pessoas que se curaram. Então, eu me sentia vitoriosa de estar ali, porque eu falava, durou um ano o meu tratamento. E quando eu botei o pé na academia de novo, eu fiquei muito feliz, porque eu falei que bom que Deus me deu essa oportunidade de eu estar aqui de novo. Você se sentiu viva. Viva. E com uma sorte tremenda, 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 né? Porque a gente não sabe como a gente vai passar, como o corpo vai reagir. E graças a Deus eu tive essa vitória. Além de prevenir, estar ativo em movimento também é importante durante o próprio tratamento da doença. O tratamento não é só cirurgia e quimioterapia, por exemplo, né? Alimentação, bons hábitos, atividade física, tudo isso faz parte do tratamento. É muito frequente o paciente chega aqui e fala, mas eu não gosto. Só que existem coisas, eu sempre digo, fazer o que tem que ser feito, não é? E a partir daquele momento em que eu começo a fazer o que tem que ser feito, eu crio gosto por aquilo e aquilo se torna parte da minha rotina, assim como é escovar o dente ou tomar água. Então os resultados também se tornam melhores. O exercício deixa o nosso organismo mais resistente e ajuda nos mecanismos de defesa que impedem a entrada de invasores biológicos. Por isso, mesmo quem já venceu o câncer precisa continuar se mexendo. A Olivia Jaqueline passou por esse processo. Hoje em dia eu me alimento melhor, procuro ter uma alimentação mais saudável, mais frutas, mais comidas saudáveis, não tanto açúcar, não tanta gordura e também as atividades. Hoje eu vou para a academia, se eu não conseguir ir todos os dias, pelo menos três vezes na semana, a corrida de rua é uma coisa que eu gosto muito. A doutora Juliana explica que quanto antes você começar a praticar alguma atividade física, melhor. Mas não adianta dizer que é tarde demais. Você percebe muito o arrependimento, assim, de gente, puxa, se eu tivesse feito isso antes, talvez eu não estivesse aqui, eu comecei muito tarde, ah, por que eu não me preocupei antes, por que eu não pensei nisso antes, você percebe isso? Muito, muito, quase que diariamente. Hoje mesmo eu passei por uma situação dessas, se eu tivesse, por que eu não fiz antes, enfim, não fez. Vamos olhar daqui para frente? Ainda há tempo de mudar. A gente vê muitos idosos que começam a fazer atividade física depois dos 80 anos, como a gente também vê muita criancinha ali com um, dois aninhos, já sendo estimulados pelos seus pais a fazerem também. Então é um hábito, e os hábitos podem ser criados a qualquer momento e de fato mudam vidas. Não precisa esperar passar pela doença para você adquirir esse hábito, sabe? Uma coisa que você ama fazer, tira uma hora do seu dia e vai fazer. Seja se tentar descansar, seja tomar um chimarrão, seja conversar com um amigo, seja brincar com teu filho, seja ir para a academia, sabe? Isso faz muita diferença. Cuidar de mim em primeiro lugar. Eu em primeiro lugar, fazer as coisas que eu gosto, não deixar para amanhã, né? Vamos fazer hoje porque o amanhã é incerto, o ontem já passou, então o dia é hoje, né? Por isso que se chama presente. É um presente que a gente recebe todos os dias. Quem precisou enfrentar a dura batalha contra o câncer, sabe que na vida não há tempo a perder. Prevenção é tudo, porque a gente tem que envelhecer mais com saúde, fortalecido, com as juntas fortes. Feliz. 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 E grato pela vida, né? Uma corrida, ela motiva muito, né? Você compete com você mesmo. Eu sempre falo isso, a gente não compete com as outras pessoas, né? Você está correndo, cada treino que você faz é um quilômetro a mais, é 500 metros a mais, é uma vitória. E assim é a nossa vida. Às vezes uma tarefa que você consegue fazer a mais do dia, um sonho que você realiza, é para você. Não precisa você mostrar para os outros, né? É para você, é para você se considerar vencedor. Então, me motiva bastante e eu quero ver se consigo voltar aí a corrida em breve. As meninas, o grupo que me aguarde. Porque é muito mais difícil você aprender pela dor do que pelo amor, né? E são as únicas duas formas de você aprender. Então, se amem, se cuidem, se coloquem em primeiro lugar, sempre. Porque vocês, mulheres, precisam estar bem para cuidar de todo o resto. Então é isso, essa é a mensagem. Não deixe nada para amanhã, faça hoje. E já que estamos no Outubro Rosa, você, mulher, acima de 40 anos, não deixe de fazer o seu exame de mamografia com regularidade, com frequência. Esses exames são disponíveis de graça no serviço público. Vamos cuidar de nós, vamos cuidar da nossa saúde.